Bom dia! Bom dia! Vou começar um negócio? Então, eu estou tentando me tornar independente. E há cerca de seis meses, venho procurando emprego. Mas, na verdade, estou olhando para várias opções, como emprego para pessoas com deficiência e emprego geral. Estou frustrado porque, mesmo fazendo mais de 30 ligações para consultas, muitas vezes sou rejeitado. Sinto que, ao fazer essas consultas, não é que eu esteja mentindo, mas que preciso pensar sobre que tipo de pessoa as empresas estão procurando, para que a conversa flua melhor. E, mesmo percebendo isso, quero viver de forma autêntica. Estou um pouco confuso sobre a necessidade de mentir para me encaixar na sociedade. E estou tentando entender melhor esse aspecto das modelos de rua, ao mesmo tempo em que quero me tornar verdadeiramente independente. A questão de como equilibrar essas duas coisas se tornou um desafio para mim agora? Embora eu queira viver de forma honesta e séria, Eu digo para as crianças, viverem honestamente, mesmo que eu tente esconder o que faço. Mas, sem dúvida, os pais são mentirosos. Eles estão fazendo uma fraude absurda. Não estão. Portanto, essas pessoas são as mesmas que existem na sociedade, assim como os meus pais. O que significa, então, tornar-se adulto ao se relacionar com esse tipo de pessoa? Não é algo bom. Mas a fraude e o engano são... Bem, viver é um pouco assim, talvez. E o que significa viver de verdade? Então, sem dúvida, eu acho que é difícil. Há uma questão sobre como enganar a si mesmo de maneira habilidosa. A forma como falo sobre mentiras não é a melhor, mas não se trata de mentiras. À medida que conhecemos esta sociedade, percebemos que é uma questão de compromisso. E entender como fazer esses compromissos é o que se aprende na casa dos 20 anos. Eu queria saber disso. E, por isso, saí para a sociedade antes e depois de me formar no ensino médio. Passando toda a minha década de 20 anos aprendendo isso. Para aprender como encontrar um equilíbrio com a sociedade, eu trabalhei. Em vários empregos. Em todo o país. Fazer diferentes tipos de trabalho exige diferentes maneiras de encontrar um equilíbrio na sociedade. No mundo da medicina, muitas pessoas desejam ser honestas. Quando se fala de áreas como educação, essas pessoas têm dificuldade em se adaptar porque não aprenderam a lidar com as expectativas sociais. Não há outra opção a não ser viver nesse mundo, especialmente para os profissionais de saúde. Porque eu não consigo mudar isso. Portanto, vou viver nesse mundo. Portanto, as pessoas que vêm até os pacientes são aquelas que estão tentando encontrar um equilíbrio em suas vidas. E a incapacidade de fazer isso se manifesta como sintomas de doença. O autor reflete sobre o tempo limitado na vida, 80 a 90 anos, e contempla como viver de uma maneira que seja autêntica. E traga felicidade, satisfação e aceitação. Entender isso leva tempo, até os 20 e 30 anos. Ou seja, pode levar até os 40 anos para conseguir. É isso. As pessoas que têm dificuldades em ter sucesso acabam, de certa forma, se machucando. Embora tenham um desejo genuíno de seguir um caminho sério e direto, elas se ferem ao perceber que a realidade não corresponde a isso. Essa dor interna pode se manifestar de várias maneiras, tanto fisicamente quanto mentalmente. Aquele tempo que leva pode se manifestar como problemas, aparecendo como um sinal. Isso é, a origem dos sintomas da doença. Portanto, encontrar uma forma de lidar com isso, se possível, desde o início, é fundamental. O melhor é adquirir naturalmente, mas isso é algo meio vago. Essa nuance de viver bem na sociedade pode ser interpretada de várias maneiras. E se isso não for alcançado, eu também passei por isso. Não se trata de compromisso, mas sim de conseguir se adaptar à sociedade sem perder a si mesmo. Se você quer realmente agarrar essa forma de viver, é preciso sair para a sociedade e se dedicar ao aprendizado. Por isso, eu treinei por 10 anos até as 3 horas. Então, realmente, a partir daí, há várias fricções em tentar viver de forma honesta e autêntica. Mas há uma possibilidade de vencer essas fricções. Muitas pessoas não conseguem isso e acabam se machucando em vários lugares, machucando-se em vários aspectos, fazendo concessões e, então, perdendo o que é verdadeiro em si mesmas e se conformando com a sociedade. As amarras e o que os pais dizem ao aceitá-los fazem com que eu me machuque cada vez mais. Mas, de qualquer forma, normalmente, a sociedade é assim. Os assalariados e muitas pessoas vivem de uma maneira que matam a si mesmas, sem sentido, entregando suas vidas a outras pessoas, mental e fisicamente. Mentir, às vezes, não é apenas uma maneira incrível de se expressar, mas é algo necessário para si mesmo. A necessidade é uma conveniência pessoal. Portanto, isso não significa que você esteja mentindo para o outro e pode ser algo mútuo. Não há consciência plena, mas um esforço sincero. Não há consciência plena, mas um é 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 um Obrigado.